Gente do Bem, oferecimento Visão Laser, sua visão é nosso sentido. E Eco Porto Santos, Eco Porto é mais porto. Olá pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez. A partir de agora, você é o meu convidado, você é a minha convidada especial para acompanhar mais uma história de emoção, de carinho, de dedicação aos que mais precisam. Estamos aqui, no Morro da Nova Sintra, na Zona Noroeste, na Cidade de Santos. E é daqui que nós vamos mostrar um trabalho feito com muita dedicação para os nossos idosos, para as pessoas que mais precisam nesse momento da vida. E essa história será contada aqui, na Casa do Sol. 119 anos dedicados aos que mais precisam. E é por isso que, a partir de agora, quero eu te convidar a acompanhar esse programa que está recheado de muita dedicação e de muito amor. Está no ar o Gente do Bem de hoje. A Cidade do Bem de hoje. 119 anos de história. 119 anos fazendo o bem para as pessoas que mais precisam, no momento da vida, que mais necessitam de uma retaguarda. E mais que uma retaguarda. Precisam de ombros, amigos e de mãos que os abraçam. Essa é um pouquinho da história aqui da Casa do Sol. Para falar um pouquinho melhor de toda essa história, de todo esse serviço, o meu amigo Antônio, que hoje é o presidente, pela segunda vez presidente, mas aqui mais de uma década dedicado a essa instituição que faz o bem, a que mais precisa, né Antônio? Como é um pouquinho dessa história? Exatamente. A Casa do Sol começou em Santos há 119 anos atrás, né? Ali onde as pessoas de posse davam dinheiro para... Ajudavam. Ajudavam para manter. E desde aí começou, quem fundou foi o Antenor de Moura, que fundou a Casa do Sol com esse intuito de ajudar as pessoas em situação de rua. Aí nós passamos para Francisco Glicério, como asilo de Vale de Santos, que aí também com recursos da sociedade, doavam madeiras de toda espécie de madeiras para a gente. E foi criado uma marcenaria. E nessa marcenaria nós começamos fazendo os móveis para vender, para isso, para aquilo. Para ter os recursos para... Para ter os recursos para ajudar a manter o asilo. Tá? Aí com a venda daquele prédio para a escola, nós fizemos aqui com tudo já adaptado, com corrimãos, com banheiro para cada quarto, para dar maior conforto para os idosos. Sim, para quem é assistido aqui, né? Mas sempre no intuito de ajudar as pessoas que precisam. Sem dúvida. Mas como nós viemos também para cá, num lugar grande, com jardins, com tudo, nós também precisamos criar recursos para tomar conta. Sem dúvida. Porque é uma estrutura... Aquelas pessoas, como a história, quem vive na menemerência sabe, não existe mais. Aquelas pessoas, ó, estamos precisando, ó, está aqui. Então nós precisamos criar recursos. E como aqui é bem espaçoso e bem grande, cabe, dá para atender, se eu não me engano, 110 idosos. Olha só. A estrutura aqui da Casa do Sol para 110 idosos. Hoje a gente vai contar um pouquinho mais ao longo do programa. São 66 idosos que são assistidos. Uma parte conveniada com a Prefeitura de Santos, né? Uma outra parte dos idosos com seus recursos próprios. Mas é importante a gente ressaltar isso. E a Casa do Sol, lá atrás, há 119 anos, nasce nesse espírito de poder contribuir, de poder ajudar as pessoas nessa fase da vida, né? Nesta melhor idade, e que às vezes não tem ninguém para abraçá-los, para dar essa retaguarda. É aí que entra essa instituição e todos os seus colaboradores. E é um pouquinho dessa história que a gente conta para você no Gente do Bem de hoje. Pessoal, ao longo da nossa gravação aqui na Casa do Sol, encontramos aqui a Olga, a mamãe dela, assistida aqui pela Casa do Sol e ela estava justamente contando como é ter essa segurança, né? Essa tranquilidade de saber que sua mãe está aqui sendo assistida pelos mais diversos profissionais, mas que também lhe possibilita ter uma vida como, de repente, ela não teria por conta do avançar da idade num ambiente de uma casa, digamos, comum, né? Ou seja, não só pela segurança, mas pelo convívio também, né? Como é essa experiência, Olga? Eu acho que é muito rico, porque aqui são várias pessoas atendendo várias necessidades. Então, tem um amigo do jogo do dominó, tem um amigo do jogo do baralho, tem um amigo da pintura, são várias pessoas atendendo a várias necessidades, e mesmo a nível profissional, né? Então, o cuidado com o médico está assistido, os remédios estão assistidos, a alimentação está assistida, tudo tem alguém, sabe assim, providenciando esses cuidados. Isso é muito bom, uma segurança. Mas claro que essa realidade, infelizmente, não é a realidade de todos os idosos que estão nas mais diversas ILPIs da cidade e do Estado. E aqui na Casa do Sol não é diferente. Que realidade? Que tem a oportunidade de ter os familiares continuando dando essa retaguarda. A Olga, por exemplo, nos contava que hoje veio aqui levar sua mãe ao médico, mas nem sempre os idosos que a gente encontra têm essa realidade, ou seja, um familiar que ainda tem essa preocupação e que ainda faz com que essa parte do ambiente familiar, do seu familiar esteja presente. Isso acaba nos entristecendo bastante, né, Olga? É, eu acho que isso é fundamental, o empenho para vir toda semana. E ainda, semana passada, vieram meus sobrinhos, sabe assim, a irmã dela mais velha, então foi muito bom. A gente ficou jogando Uno, sabe assim, que é uma coisa que ela adora, então são coisas simples, mas que fazem muita diferença. Música 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 Pessoal, a Casa do Sol, a gente pode dizer que prover dos nossos idosos, daqueles que mais precisam, que estão na melhoridade de um pouquinho de cada coisa do que eles precisam. E claro, que esses jovens, as jovens, há mais tempo, precisam também de algo bastante especial, que é a fisioterapia. E a gente estava aqui acompanhando justamente uma dessas sessões, que diariamente, todos aqueles que são assistidos aqui pela Casa do Sol, passam por aqui, né? Sim, sim. E aqueles que passam por uma questão da necessidade da fisioterapia, mas você estava me contando que nós temos alguns que vêm aqui porque gostam também de se exercitar, né? Conta um pouquinho a história ali do nosso amigo que vem diariamente aqui pra fazer uma bicicleta. Como que é? O Sr. Aristóteles todos os dias, ele é pontual, ele chega aqui às oito e meia pra fazer a bicicleta e faz em média de trinta a quarenta minutos. O Sr. Aristóteles fica aí, quarenta minutos e na bicicleta. Todos os dias. Todos os dias. Olha só, é importante, né? Porque é um convívio muito especial, um convívio muito bacana e com toda uma retaguarda dos mais diversos profissionais. E claro, que a fisioterapia é presente na vida deles também, né? Sim. Como é essa experiência de poder você também auxiliá-los nesse momento tão importante? Ah, é muito bom porque alguns chegam com pós-operatório, conseguem se recuperar, voltam a andar com 85 anos. Teve um caso de uma senhora que estava na Santa Casa, ela morava em outro lugar, aí veio praticamente acamada e é difícil o idoso recuperar de pós-operatório, mas como ela que tem bastante assistência, ela conseguiu recuperar, voltou a andar. Voltou a caminhar. Até a Dona Maria Judé que está lá na sala de atividades que está com a andadora. Que bacana! E isso você leva para a vida como muito gratificante, né? É verdade. Pessoal, durante a nossa gravação aqui na Casa do Sol encontramos essa simpatia que é a Dona Sueli e convive aqui também com os demais amigos, amigas e estava me contando que acima de tudo é professora aí de dominó, de cartas, é isso? Qual é essa história aí um pouquinho? Não, é que eu gosto muito de jogar. Então... E está ensinando aí o pessoal também? Eu ensinei e perdi aí o rapaz falou assim para mim você é uma ótima professora porque você ensinou e perdeu, então você soube ensinar bem. Está ensinando tão bem que está perdendo por aluno. É. Mas conta para a gente além, é lógico, dessa parte... Eles vêm uns voluntários eles vêm para cá toda semana vêm aqui a gente tem aula de música brincadeiras a gente faz pintura faz... Todo dia tem bastante atividade. E a senhora implementou aí uma nova atividade que é o jogo. Que é o jogo. Que é importante também, não só para distração não só para parte lúdica mas principalmente para a tensão ali é algo que faz parte também de... É, mexe com a cabeça com a cabeça exatamente, né? Você fazendo joguinhos. E como é conviver aqui na Casa do Sol viver aqui na Casa do Sol como tem sido para a senhora essa experiência? Olha, está sendo muito bom porque as meninas são ótimas e a gente tem tudo na mão ela ajuda a gente a tomar banho troca a nossa roupa de cama olha, não tem o que reclamar é tudo muito gostoso é lógico eu sinto falta da minha casa, né? Mas aqui também está muito bom É uma extensão uma nova casa Uma nova casa E a preocupação da gestão aqui da Casa do Sol principalmente com o bem-estar com o carinho dos idosos mas também antenada à questão do meio ambiente Este prédio esta grande casa aqui boa parte da energia que é consumida hoje são providas pelas placas solares que foi uma das últimas ações dessa administração aqui da Casa do Sol Importante a gente ver que esse princípio e essa preocupação também com o meio ambiente hoje tão presente em empresas no poder público também está presente no terceiro setor O Gente, tudo bem? Vai por um rápido intervalo mas volta já já Atendimento de urgência num piscar de olhos Pronto Pronto atendimento oftalmológico Pronto Pronto pra resolver Pronto pra te atender Visão Laser traz agilidade pra você Visão Laser Pronto atendimento de urgências Visão Laser Aberto todos os dias Ligue 2104-5000 Pronto pra te atender Pronto pra te atender Visão Laser Pessoal, a Casa do Sol hoje assiste 66 idosos. Desses 66 idosos, 28 estão aqui por conta de um convênio junto à Prefeitura de Santos. Convênio esse que agora foi ampliado. É claro, é sempre também essa lacuna que o poder público tem que preencher. Pessoas que estão nessa idade nem sentem, têm um familiar ou têm uma retaguarda para assisti-los. É aí que entram instituições como essa. É aí que entra esse amor e esse carinho que esses profissionais dão a essas pessoas no melhor momento da vida. Mas sabe, a gente pode acompanhar aqui no programa familiares que vêm visitar, familiares que continuam vindo assistidos. Mas dezenas desses familiares, dezenas desses idosos, melhor dizendo que estão, não tem ninguém. Ou se tem, é a mesma coisa que você não tivesse, que há muito tempo já não vêm mais aqui nem visitar o seu ente. Por essa razão que a gente faz a maior questão de poder mostrar esse trabalho feito com os mais diversos profissionais. E que tem uma acolhida, que tem um abraço, uma retaguarda muito especial. Casa do Sol não é só no Norte. É uma verdadeira casa que acolhe e que transfere amor aos nossos idosos. Pessoal, e como é gratificante, quanto é emocionante as histórias que a gente ouve. Conhecendo aqui cada particularidade dessa instituição centenária que é a Casa do Sol. E uma dessas histórias que nos tocam de verdade vai ser contada por essa simpatia de pessoa que a gente teve a grata satisfação de encontrá-la aqui na Casa do Sol. Que é uma das mais novas moradoras aqui da Casa do Sol. E veio morar aqui justamente também por algo bastante sublime, que é o amor. Com certeza. Que é o amor pelo seu esposo. Conta um pouquinho de como a senhora então resolveu, há poucos meses atrás, mudar aí o curso da vida e morar aqui na Casa, que é a Casa do Sol. É. Como foi? Meu marido, de uns tempos para cá, começou a apresentar uma certa demência e a gente foi tratando em casa como Alzheimer. Como doente de Alzheimer, levamos ao médico, tudo, ser diagnóstico. E eu e minha cunhada, que está aqui presente, a gente tentou cuidar dele. E, mas a maior parte dos dias da semana eu ficava sozinha com ele. Aí eu não tinha condições de dar banho, que ele não queria, trocar de roupa, comia bem, graças a Deus, tomava os remédios. Mas, trocar de roupa, tomar banho, sair de casa para dar um passeio, nada. E eu me sentia muito cansada. Aí foi quando eu falei para minha cunhada, olha, eu vou internar o Hernani na Casa do Sol. Ela olhou para mim meio arregalada. No primeiro momento daquele espanto. Ela olhou para mim e falou assim, mas eu vou com ele. Eu falei, é verdade? Você vai com ele? Eu falei, eu vou. Aí eu falei, ah, é assim eu fico mais tranquila. E aí resolvemos e viemos. Aí alugamos uma suíte e estamos aqui já há três meses. Vai completar três meses, agora dia 22, com ele. E foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Tanto para ele, quanto para mim. Eu acho que mais para ele do que para mim. Mas ele é bem tratado, ele tem os remédios na hora certa, ele come na hora... Não costuma comer muito na hora certa, porque ele tinha o hábito lá de casa. Claro. Mas come, ele come bem e a gente fica na suíte e também aquele não costuma sair, porque ele quer ficar lá dentro. Já sente a suíte como a casa dele. E para isso, com orientação das técnicas da casa, eu trouxe umas ternos, quadros de pintura. Para fazer aquele ambiente. Para fazer o ambiente de lá. Para ficar sempre muito próximo da casa de vocês. E trouxe as minhas camas, a dele e a minha, que a gente tinha a cama separada. E as roupas de cama, colocando tudo que a gente tinha lá. Eu trouxe para cá. E foi a melhor coisa. Foi uma orientação que eu não tinha pensado nisso, mas elas foram bem bacanas, vamos dizer assim, numa linguagem popular. De avisar e bem técnicas, né? Para colocar o material da casa na suíte. Estamos bem. Até agora estamos bem. Mas claro que toda essa retaguarda, né? A Casa do Sol tem uma infraestrutura bastante acolhedora, bastante aconchegante. Os profissionais estão aqui, cada um nas suas particularidades, mas com algo muito especial, que é essa doação ao próximo. Mas essa sua história não é uma história que a gente ouve todos os dias. Isso era na plenitude, com toda essa disposição, essa jubilidade. Mas nessa altura, toda a sua experiência de vida, mudar a sua rotina, sair lá do seu apartamento, do conforto do seu lar e mudar toda a história, mas por algo bastante especial que eu falei no início. Uma história da relação do amor e do companheirismo. É verdade, é verdade. Foi tudo isso mesmo. E eu tenho saudade da minha casa, claro, né? Eu vou para lá, venho dar uma espiadinha na casa e falar, ai meu Deus do céu, olha o que eu fiz. Mas tudo isso por ele. Deixei um apartamento muito bom e não vou voltar mais para lá. Ou seja, é importante a gente passar para as pessoas que nos dão o privilégio de assistir, que sempre é tempo de recomeçar, né? Sim, sim, claro. Tem um momento da vida que você tem que tomar uma decisão e recomeçar do zero. E continuar a ser feliz. Continuar a ser feliz. Aqui, graças a Deus, eu tenho a liberdade de sair. Eu tenho meu carro e eu saio a hora que eu quero para fazer as coisas. Tem toda essa maravilha que você tem, você viu aqui. Esse apuro fresco. E ainda você não viu o restante que tem aí. E ainda a companhia de pessoas tão especiais, né? É verdade. Claro que ao longo dos 119 anos da Casa do Sol, há sempre um aprimoramento. Mas sempre preservando, principalmente, o que os nossos idosos mais precisam. Por exemplo, agora está tendo uma atividade que é uma atividade terapeuta, né? Explica um pouquinho do que acontece no dia a dia e o que acontece, por exemplo, em uma atividade como essa. Diariamente, a instituição oferece uma programação de atividades, tá? Então, nesse conjunto de atividades, nós temos o grupo de pintura, o lápis de cor, o grupo de memória, que é um grupo de estimulação cognitiva, e o grupo de escuta musical. Nós trabalhamos com a música, no sentido de trazer lembranças, trazer emoções, recordações. Também temos um grupo vocal, onde eles cantam. Eu tenho um grupo de voluntárias que vêm tocar violão, acordeon. Então, a gente tem um repertório de música também, que os idosos escolhem. E o grupo, além de atividade de cinema, atividade de bingo, e o grupo de memória, que eu já tinha mencionado, que a gente faz algumas atividades direcionadas, alguma para fortalecer a cognição, ou para a gente trabalhar alguns aspectos que eles tenham dificuldade. Olha só como é especial, né? Claro, quando a gente se reporta a casa, uma casa do sol, a gente pode imaginar que é onde os idosos convivem, né? Onde eles dormem, onde eles têm a sua vida, mas tem algo muito mais especial por trás de todo esse trabalho que é aqui desenvolvido, que é essa preocupação, esse carinho, esse amor, nesse momento da vida que eles mais precisam. E não é só o pintar, não é só o cantar. Por trás disso, tem toda uma questão, lógico, acadêmica, né? Ou seja, você como uma profissional da psicologia, para auxiliá-los nesse momento da vida que carece também de atividades como essa. De atenção e de cuidados específicos, né? Estimulando também a sociabilidade, no momento que eles estão fazendo atividades, estão convivendo, estão conversando, estão interagindo. E me conta, você, enquanto uma profissional, é claro que aqui você está desenvolvendo aquilo que você aprendeu na academia, na universidade, mas tem todo um outro lado, né? A gente poder ter essas pessoas que já contribuíram bastante na vida, nesse momento você poder também dar um pouquinho, não só do que aprendeu, mas dar um pouquinho de carinho e amor, como é para você a mulher, nesse sentido, claro que é o seu trabalho, mas como é você, nessa sua experiência de vida, poder também estar num momento e num lugar tão especial como esse? É gratificante estar com eles diariamente, ver a evolução deles, trabalhar com eles, ver o que eles gostam, o que eles vão descobrindo, despertando as habilidades, é gratificante, mas a base é o conhecimento, mas amor, carinho e atenção. Pessoal, e assim, com muito carinho, finalizamos mais uma edição do Gente do Bem. Hoje mostramos essa história de 119 anos. Aliás, no próximo mês de junho, a Casa do Sol completa 120 anos dedicados a essas pessoas que já contribuíram muito na vida e hoje precisam de mim, de você, de profissionais que aqui estão e de instituições como essa. O Gente do Bem de hoje foi justamente para fazer esse alerta e a gente motivar cada vez mais o poder público, mas principalmente a sociedade civil organizada que é necessário. Nós temos instituições que também se preocupam com pessoas na melhoridade, pessoas que, em sua parte, não tem ninguém mais para lhe dar retaguarda, para lhe abraçar, para dar um ombro amigo e fazer com que eles possam continuar vivendo da melhor forma possível. Por essa razão, nós viemos aqui mostrar essa instituição centenária que nasceu com esse conceito, com esse espírito, com essa alma e continua, até hoje, prestando um serviço de amor, de solidariedade ao próximo. Espero, de coração, que você tenha gostado e lhe faça um convite. Entre em contato aqui com a Casa do Sol. Venha você, pessoalmente, conhecer esse trabalho de excelência que é realizado aqui. Espero, de coração, que você tenha gostado desse programa. Esse e tantos outros programas, você já sabe, disponíveis também nas nossas plataformas digitais que está passando aqui na sua tela. Muito obrigado a você pela companhia, muito obrigado a você pela sua audiência. Continue com a programação da TV Tati Band Litoral e sábado que vem nós temos um encontro marcado às 11 da manhã. Um grande beijo e até lá. Tchau, gente! Gente do Bem Oferecimento Visão Laser Sua visão é nosso sentido E Ecoporto Santos Ecoporto é mais porto